Basta isso e todo mundo lá Aqui poderia ser qualquer lugar Te ficar calada e nadar na cabeça Quisera inventar algo bom Para que não me esqueças nessa tarde fora do tempo Mas como num sonho acabou e eu fiquei no momento Basta isso e todo mundo lá Aqui poderia ser qualquer lugar Me fitou calado enrolando os cabelos Quisera acabar de uma vez com esse medo E não ter hesitado em sair da linha Mas como num sonho acabou e eu perdi de onde eu vinha Lá onde ninguém mora, lá onde ninguém manda Não se vincou bandeira Não se escreveu estará No canto em que essa moça pisa Tudo anda, tudo anda Eu fico com uma beleza Real, só o aqui e o agora Basta isso e todo mundo lá Aqui poderia ser qualquer lugar Me fitou calado e nadar na cabeça Quisera inventar e nadar na cabeça Quisera inventar algo bom Para que não me esqueças Na real, só o aqui e o agora Com meu voto era Angola Galera Luanda Se cantula a bandeira E passa e pouso em Barcelona Em Bogotá, Lobo, Innos Aires Que respiro, vem de Aruanda E mandar na cabeça o corpo são Dança e chega Chega, chega lá Chega, chega lá Dança, chega lá Dança, chega lá Dança, chega lá Chega lá Chega lá Chega Chega lá Dança, chega lá Chega lá! Chega! Chega lá! Chega lá!